A PEC da Transição atingiu nesta terça-feira o número mínimo de assinaturas para começar a transitar no Senado. A proposta apresentada pelo senador Marcelo Castro, do MDB, foi assinada por 28 senadores. Eu sou André Martins e hoje vou explicar os próximos passos da proposta que retira 198 bilhões do teto de gastos. E aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal da Exame, para ficar sempre por dentro do que está rolando no cenário político brasileiro. A PEC, apresentada pelo governo de transição, retira do teto de gastos as despesas com o Bolsa Família e atual Auxílio Brasil por quatro anos com custo de 175 bilhões de reais em 2023. O restante dos 23 bilhões iria para investimentos no ano que vem se o governo arrecadar além do que previsto. A proposta foi assinada por senadores de nove partidos. Os signatários não necessariamente estão de acordo com o conteúdo do texto, que pode ser alterado no Congresso. Castro espera que a PEC seja votada no Senado ainda nesta semana, para ser encaminhada para a Câmara dos Deputados. Como foi apresentada por um senador, a proposta começa a tramitar pelo Senado. A primeira etapa é a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A CCJ é composta por 27 senadores e deve propor mudanças no texto da PEC. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, irá decidir quem será o relator da proposta. Para ser aprovada na comissão, o texto precisa dos votos favoráveis de mais da metade dos senadores presentes. Depois da CCJ, a PEC será analisada pelos 81 senadores no plenário. Para aprovação, são necessários os votos de 49 senadores em dois turnos. Já na Câmara dos Deputados, são necessários os votos favoráveis de 308 deputados, também em dois turnos de votação. Se os deputados mudarem o texto de forma substancial, ele precisará voltar para uma nova avaliação do Senado. Por isso, é esperado que as mudanças mais expressivas sejam propostas pelos senadores. Depois da aprovação nas duas casas, a PEC será promulgada em forma de emenda constitucional em uma sessão do Congresso Nacional e publicada no Diário Oficial.